Hugo, mestre, sobre Burger King, acho que esse é o ponto de inflexão na cotação, caso a pandemia sim permita. Pode compartilhar sua opinião conosco? A minha opinião é que eu paro pouco para pensar em qual é o ponto de inflexão, qual é o fundo, qual é o topo, ou qualquer coisa do gênero, porque eu tenho total noção de que sem uma bola de cristal eu tenho zero de capacidade de avaliar qual é a inflexão, qual é o topo, qual é o fundo. Isso só serve para bater papo em churrasco e mostrar para o seu amiguinho que você estava certo naquele dia que você falou. Então, assim, eu procuro deixar o ego de lado, assumir a minha incapacidade de dizer onde é que é o ponto, onde é que é o slope, para baixo, para cima, onde é que é o ponto de inflexão, onde é que é o fundo, onde é que é a casa do chapéu e eu foco no quê? Eu consigo prever. O que eu consigo prever é a forma como as coisas estão andando, a gente vê uma pandemia reduzindo, a gente vê números dos Estados Unidos voltando para o pré- Ômicron de infecção. Então, claramente, reforçando aquele andamento que a gente teve de pico e derretimento nas infecções que foi visto na África do Sul, que foi visto no United Kingdom, no Reino Unido. Então, reforçando aquilo que a gente está vendo no Brasil. Se você vê a curva no Brasil, você está vendo que a gente está tendo uma queda tão, tão, tão ou quase tão vertiginosa quanto a subida foi da média móvel de infecção. E isso acaba levando a gente a uma possível endemia, a uma possível fase endêmica da relação que a gente tem com esse vírus, o que seria muito positivo e permitiria justamente uma manutenção médio e longo prazo das operações que dependem de economia presencial de uma forma positiva. Isso acontecendo, não vejo por que Burger King não recuperar grande parte ou mais da operação que ele tinha antes. Por que ou mais, Cassiano? Porque agora a gente tem uma parte digital que não está reduzindo da forma como era esperado, se fosse só a substituição da venda digital pela venda presencial, ela não está reduzindo como esperado se fosse só a substituição. Então, aparentemente, temos mais um canal, alguns canais de venda ali do Omni Channel, do Omni Canal, que estão vingando e que devem ter uma continuidade médio e longo prazo. Isso dito, não vejo por que não ter um olhar bem positivo com relação ao Burger King. E aí, se você compara a situação dele agora, que por mais que ainda tenha algum resquício de reflexo da Omicron e algum custo incorrido naquilo em aumento de alavancagem, é uma situação bem melhor a empresa, a operação como um todo, com o POPI sendo desenvolvido, possibilidade aí de aumento da operação com dominos ou talvez, a minha cabeça não é nada que eu vi em lugar nenhum. Com a possibilidade de fazer alguma coisa com a IMC, com a Mio Company, tomando, inclusive, assumindo o domínio, o comando ali e novamente, volta a reforçar, não vi em lugar nenhum minha cabeça só. Com a possibilidade disso, eu não vejo porque esse preço está, sei lá, um terço, um quarto do que estava pré-pandemia, certo? Então, na minha cabeça faz zero de sentido. Então, para mim, se vai subir agora, se vai subir depois, se a inflexão é agora, se a inflexão foi antes, se a inflexão vai ser depois, não importa, o que importa é que estruturalmente o operacional financeiro está muito alinhado e bem positivo, certo? E essa é a parte que para mim é relevante. Então, estou bem tranquilo com a operação, bem feliz com ela, Hugo. Espero ter sido claro, cara.